No ano passado, 50 mil pessoas passaram pelo festival. Foram 30 horas de música e esse ano está ainda maior. Devem passar pela cidade 60 mil pessoas só nos dias 3 e 4 de novembro. Mas no dia 1º já tem esquenta. No dia 2, feriado de finados, tem a pré-festa com Luan Pereira, que canta a música mais ouvida hoje no Brasil. Vai ser um feriadão agitado na cidade das águas termais. Toda a rede hoteleira já está preparada para receber turistas do país todo. No dia 3, sobem ao palco do Caldas Country, Maiara e Maraíza. Só não esqueça, seu telefone. Ana Castela. Qual a melhor saída? Bruno e Marrone. Esqueci lá dentro o coração. Hugo e Guilherme. E te agradar é tão difícil. E Cláudia Leite comanda um trio elétrico. Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu. E dos carinhos antes de fazer amor. Não é um festival exclusivamente sertanejo. No dia 4, sábado, tem Banda Eva. Mas à noite terá um tributo a milionário José Rico, com Edson e Hudson e milionário. Tem ainda Jorge Matheus. Gustavo Mioto. E Zé Neto e Cristiano. Outra grande atração fecha as apresentações. Pedro Sampaio. O DJ carioca que mistura funk e pop. O organizador diz que a estrutura para essa 16ª edição está gigantesca. Muitas mudanças foram feitas e o palco será ainda mais impactante. A gente muda um pouco da estrutura, a gente dá mais amplitude, a gente melhora a visão do palco, a gente faz com que o palco, todos os grandes pontos tenham a visão privilegiada do palco, tanto os camarotes quanto o setor mesas, assim como o extra VIP. A gente leva uma passarela um pouco mais próximo do público. A gente melhora ainda mais a estrutura de banheiros, que foi muito elogiada no ano passado. A gente melhora ainda um pouco mais. Tem uma série de novidades estruturais para poder facilitar e melhorar ainda mais a experiência de quem.